Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E nada mais, e nada mais, e nada mais Solamente em tu presença, quero E nada mais, e nada mais Solamente em tu presença, quero Solamente em tu presença, quero E nada mais, e nada mais Solamente em tu presença, quero E nada mais, e nada mais Solamente em tu presença, quero